A África do Sul, a ANC no poder, sofreu o pior resultado eleitoral desde que tomou o poder há 27 anos, recebendo 46% dos votos nas eleições municipais, visto como a censura aos repetidos escândalos de corrupção do partido. Etiópia, milhares de pessoas encheram estádio na capital, Addis Abeba, para mostrar o seu apoio aos novos recrutas militares, à medida que a guerra de um ano no país se agrava rapidamente. Em Donésia, cheias repentinas nesta sexta, na ilha principal, Java, mataram pelo menos 6 pessoas e 3 outras apareceram. 15 pessoas foram varridas e 6 foram, mais tarde, resgatadas. Em Kotabatu, uma cidade na província de Java Oriental, isto segundo as autoridades. A Rússia, as infecções por coronavírus aumentaram esta sexta pelo quarto dia consecutivo, por entre restrições em todo o país, embora o número ainda elevado de mortes tenha diminuído ligeiramente. A Grã-Bretanha ativista climática Greta Sandberg juntou-se aos jovens manifestantes, em Glasgow, à margem da Cimeira Climática da ONU. Os jovens ativistas exigem ação mais rápida para combater as alterações climáticas.